A questão dele é a questão do espaçamento, porque muitas vezes o agricultor tem o jeito dele plantar. Então ele dá um metro, um metro e meio entre as linhas e deixa o espaço grande. E aquele espaço grande, além de diminuir o rendimento por área, vai promover o aparecimento e o crescimento do mato, das áreas para o domingo. Então, como é que nós utilizamos aqui? Nós deixamos cinquenta centímetros, depois, sei lá, me dizendo aí, se eu não tiver certo, você corre. E nós deixamos dez plantas por metro. No plantio, como foi na matraca, sempre cai um pouco mais. Vinte dias depois, nós fizemos o desbarro. Arrancamos cada metro. Nós usamos dez, o que passou de dez, arrancamos. Vai deixar exatamente a população de duzentas mil plantas por hectare. Essa população é a população, para essa variedade, para esse tipo de solo, que dá o maior rendimento. Depois do plantio, para que a gente não tivesse a competição com o mato, que o feijão é assim. Até o vigésimo dia, ele não suporta a mato. Já atrasa. E aí você já vai ter reflexo lá na produção. Então, assim que nós plantamos aqui, a matraca plantou, até antes de vinte e quatro horas, tudo bem. Muito bem, ali a gente está acompanhando mais uma explicação do profissional da Embrapa. E aí ele está falando desse feijão, que é o feijão da PRS do Mucumaki. Que está sendo plantado aqui na Boca da Mata, no terceiro distrito de Caxias. Então, aí são duzentos mil pés, como ele falou ali, por hectare. Então, é muita coisa. Então, o que dá uma produção muito grande desse feijão. Então, esse é o dia de campo. Nós estamos acompanhando aqui, no povoado Boca da Mata, no terceiro distrito de Caxias, pela Embrapa, Embrapa Meio Norte, em parceria com a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca do município. Essa aqui é a unidade de referência, é uma das duas unidades de referência implantadas aqui no terceiro distrito de Caxias. A ideia é que essas unidades sejam espalhadas por todo o município, a partir da capacitação dos técnicos da Secretaria de Agricultura, os técnicos da Secretaria de Agricultura que vão ser os multiplicadores a partir daqui.